Bom, de graça isso aí, né? Tô achando que vai ter uma filhinha ali, mas enfim, né? É assim, pra todo mundo poder usar. É isso aí, eles têm um tempinho ali, 30 minutinhos e tal. Vem pra cá, pra esse lado aqui. Ah, é por quê? Segunda-feira, Glória Vanique aqui, aqui nesse lugar de cá, Jaqueline Brasil. Tô saindo de férias, volto logo mais. Vai dormir até acordar. Vou dormir até acordar bastante. Cuide bem. Valeu, galera. Sentirei saudades de vocês, da esse time fantástico que faz o Bom Dia São Paulo acontecer. Boas férias, Rodrigo. Obrigado, galera. Valeu, beijo pra todo mundo. Voltei Bom Dia Brasil ainda, calma, que ainda não acabou.